Homem Bacon! Eu sou feito de bacon! Eu sou o único que consegue converter um vegetariano pra bacon! Porque eu sou feito de bacon! Eu sou o Homem Bacon! Desculpa, desculpa. Sou eu de novo, passando. E aí, cara? Toma sua pipoca. Pode me dar devagar dessa vez? Claro! É, foi mal. Deixa eu pegar outra pra você. Não, não, não. Eu mesmo pego. Cara, tá tudo bem aí? Tá, tá. Beleza. Mãe, a gente já chegou? Ah, não. Ainda não, querido. Mãe, a gente já vai chegar? Sim, daqui a pouco. Mãe, a gente já chegou? Ah, não. Ainda vai demorar um pouquinho, meu amor. Mãe, você avisa quando a gente chegar lá? Sim, meu amor. Mãe, a gente já chegou? Não, ainda não, filho. Mãe, eu estou entediado. Dá pra ir mais rápido? Sim, isso me parece uma boa ideia. Mãe, a gente já chegou? Sim, chegamos. Agora o papai vai cuidar de você porque a mamãe vai deitar um pouquinho. E aí, Mike, o que faz aqui? Eu sou um contratante financeiro profissional. Bom, posso saber o que é isso? Eu não sei. Mas se eu tenho... Pensei que eu fosse o único que não fazia ideia do que faz aqui. E eu que entrei um ano atrás aqui pra usar o banheiro e não achei mais açaí. Calma, você tá fazendo as nossas vidas? É, por que a gente está aqui com esses nós no pescoço em vez de correr pela floresta, pelados? Quer dizer, correndo na floresta. É, o que impede a gente de viver a vida que a gente merece, hein? Oi, gente. Aqui o pagamento. Ah, deixa que eu assino. Ah, para com isso. Ainda não comecei. Agora é sua vez, meu jovem. Lou, isso é lixeira. Você tomou o seu remédio? Ninguém pediu sua opinião, entrante mágico falante. Ai, cara, a bola tá vindo pra cá. O que eu faço? O que eu faço? Pega! É minha! É minha! É minha! Eu subi! Socorro! Volta, cara! Volta! Ai, não. Eu pensei que eu fosse morrer. Você me salvou. Me dá um abraço. Tudo bem, amigo. Está tudo bem. Cara, eu tô preso. BOMaby! Você me gustou. Então, Gary, vamos ver se você vai ganhar no Ganhar ou Não Ganhar.